Oi meninas, tudo bem? O vídeo de hoje que eu vim trazer pra vocês, eu acho que é um vídeo que eu já tinha que ter feito no começo, assim que a Sofia nasceu e é um vídeo que eu, quando eu tava grávida, eu sempre assisti muito vídeo de parto, de prematuro, de must haves, de neném, essas coisas e eu assisti uma coisa e falei assim, ah, eu não vou precisar, não, tipo assim, nada a ver, né? E depois que eu vim pra casa, foi uma das coisas que eu mais precisei, assim, que eu fiquei assim, não, eu acho que seria legal compartilhar com vocês Então o vídeo de hoje vai ser sobre must haves de coisas de pós-parto, coisas que vocês vão precisar pra se recuperar rápido e que vai ajudar na recuperação A gente tem uma visita aqui atrás, então se fazer algum barulhinho, ela está tirando uma soneca E se vocês querem ver o must haves de coisas de pós-parto, então vamos lá! Então meninas, são coisas, essas coisinhas que eu vou mostrar pra vocês Eu sei que não são todo mundo que me assiste que mora nos Estados Unidos, essas coisas Mas eu sei que varia de hospital, cada hospital dá uma coisa, tem uma coisa, sugere uma coisa Então a maioria das coisas que eu tenho aqui foi o hospital que me deu, graças a Deus, porque eu estava totalmente despreparada Mas às vezes seria legal porque depois eu tive que ficar mandando meu marido pra comprar absorvente, essas coisas Então se você pode se preparar e se prevenir antes de ter neném, é melhor ainda que você daí não precisa ficar doida Então a primeira coisa que eu vou falar, eu vou te mostrar pra vocês Eles deram pra mim, eles dão uma sacola assim Eles dão uma sacola no hospital cheia de coisas Eles me deram, eu vou falar os itens e vou me explicando Uma das coisas que eu usei muito, eu achei muito legal, não sei se tem aí no Brasil Mas isso aqui é um absorvente medicinal Ele, quando você, ele é grosso, ele tá embaladinho, mas ó, tá vendo como ele é super grosso? Comparado, vou mostrar um absorvente normal pra vocês, ó Um absorvente normal, tá vendo? Olha ele comparado a um absorvente normal Então ele é super grosso Só que ele, quando você torce ele Deixa eu só ver, se eu não me engano Quando você torce ele, ele fica gelado Então assim que você tira o neném Que você tem o neném, você torce e você coloca tudo preparadinho Eu vou mostrar pra vocês Coloca ele, ele vai ajudar a tirar o inchaço, a dor Nossa, é a melhor sensação que vocês não imaginem É super bom, eles me deram dois, eu só usei um no primeiro dia E ele absorve também, tipo sangue Que a gente, quando tem muito sangue ele absorve Igual um absorvente normal, só que ele é geladinho E tem um desse caseiro Se os hospitais do Brasil ou de outros lugares não derem Eu já aprendi, eu aprendi, eu vi muito vídeo online Você pega um absorvente normal Você vai abrir ele Você abre o absorvente Eu não cheguei a fazer, mas eu deveria Abre o absorvente Você vai abrir e tirar aqui E você vai colocar aloe vera nele E vai colocar Eu não sei como que chama Eu vou pesquisar e vou colocar aqui embaixo Eu acho que é o Witch Hazel Que é pra ajudar ele a... É da mesma sensação Dá de fresquinho e ajuda a tirar o inchaço Você, depois que você colocou Claro, você vai abrir a aba Vai colocar a coisa aqui Você vai fechar a aba Fechar aqui E colocar numa sacola plástica E colocar no freezer Isso só vai tirar quando você precisar colocar Vai ser um absorvente Mas um absorvente medicinal Pra ajudar você a se refrescar E tirar aquela dor Aquela... Inchaço que você sente Já que eu tô com absorvente na mão Outra coisa que vocês vão precisar Muito, muito, muito É um absorvente Eu sei que é... TMI, né? Muitas informações aqui Mas é um vídeo de coisas que você vai precisar De pós-parto E eu achava que eu não ia precisar tanto Porque geralmente não sangro tanto Só que é um parto Não é a sua menstruação normal Então eu usei muito Esse pacotinho aqui Vem com 42 E eu acho que o meu marido Comprou 2, 3 desse Ó, já tá quase no final E eu usei muito, muito, muito Porque você não pode usar OB, essas coisas Então eu usei Então com certeza comprem E eu gosto de fininho Porque geralmente eu não gosto De usar absorvente assim Eu comprei o bem fininho E eu comprei o que dura mais O que dura 8 horas Eu sei que tem os noturnos de 12 horas Só que esse daqui pra mim Foi suficiente E eu trocava E tem que trocar absorvente De 2 em 2 horas Toda vez que eu ia no banheiro Eu trocava o meu absorvente Toda vez E eu vou mostrar pra vocês É... Não vou mostrar a rotina Mas eu vou explicar mais ou menos O que eu fazia Esse daqui também é um... Esse daqui o hospital me deu Ele me deu um monte E veio um... Eu tenho esse daqui É mais absorvente Tá vendo, ó? Esse é absorvente Da Maternity Pads Que é absorvente de... Pra... Depois que tem filho mesmo Eu tenho esse daqui Que eu não cheguei a usar E eles me deram um outro Desse aqui E ele é enorme Como vocês estão vendo Olha isso O tamanho E ele... Eu amei ele Porque assim que você tem neném Você sabe como muito, muito mesmo E olha como que ele é Ele é enorme E é na frente e atrás Aí você tira aqui embaixo E cola na calcinha Ó, tá vendo? Ele é maravilhoso Então eu usei muito, muito, muito Eu usei... Por dias eles Eu acho que até umas duas semanas Porque eles dão bastante Na hora de você vir pra casa Então eu tenho esse absorvente Eu tinha outro E eu comprei ainda esse aqui Pra sentir melhor É... O que eles deram? Eles deram... Eu não sei se no Brasil eles dão Mas é... Eles deram esse jatinho de água aqui Seite de água morninha E toda vez que você vai fazer xixi Porque como você não pode limpar Pelo menos aqui eles não deixam você limpar Você tem que só Le dar batidinhas Você enche de água E joga Toda vez que você vai no banheiro Você vai fazer xixi E você joga Se você vai fazer com essas coisas Você joga pra dar uma limpada É só água morninha E eu levava no banheiro também comigo Como eu não podia ficar lavando muito Eu lavava esse no banheiro comigo Outra coisa que eles deram É... Gente, eu acho que esse daqui é salva a vida Eles me deram dois Esse daqui é o último que eu tenho, né? E esse daqui se chama Dermoplast Pain Relief Spray Que ele é um spray pra aliviar a dor E na realidade Ele... Ó, ele alivia dor Coceira Ele hidrata Refresca Tem aloe vera Mentol E lanolim Que eu não sei o que é E na realidade Ele não é pra partes íntimas Eles são pra Arranhões e cortes Picadas de insetos E machucadinhos Pra... Como que fala? Sunburn Que é tipo assim Pra insolação de sol E cortes pequenos Então na realidade Isso daqui é tipo assim Ah, cortei minha mão Seis pirros daqui O que também tem Então tem um sprayzinho Então eu vou falar pra vocês Toda vez que eu vou no banheiro Toda vez que eu fazia xixi Eu fiquei muito dolorida Não sei se é... As pessoas... É diferente cada um Só que toda vez que eu ia no banheiro Eu fazia xixi Eu jogava sprayzinho Assim que eu terminava o sprayzinho Eu jogava esse sprayzinho Nas... Eu enxugava com a tua toalha, né? Dando batidinha Eu jogava esse spray Se tiver alguém vindo pra cá Fazendo enxovar essas coisas Esse aqui é super bom Aí eu colocava ele E tem esse aqui É pra quem tem hemorróida Graças a Deus Eu não tive hemorróida Mas eles continuam... Eles ainda te dá Eles me deram dois também desse E ele é... Ele é tipo... Aqui tem mais de um Mas ele é um papelzinho assim E ele é molhadinho Ele é pra ti... Ele alivia o inchaço Quer ver? Tem aqui... Ele tem um witch hazel, né? Que eu falei pra vocês Ele alivia coceiras e queimação Então é super bom Então o que eu fazia? Eu lavava com a duchinha Passava esse aqui Aí eu pegava dois ou três E colocava no absorvente E aí eu colocava absorvente O que eu não tenho aqui é... Os hospitais aqui dão uma calcinha Ele é tipo um short Super, super confortável Eu pegava um monte Eu peguei um monte Dizei tudo Porque foi o que eu usava Eu só usava uma camisolinha E usava ele o dia todo Então eles te dão um monte E tipo... Você pode jogar fora Precisa ficar lavando Porque ele é o pano dele Então é isso que eu fazia Porque ele super prende o absorvente Então a ducha O spray Colocava o negócio pra hemorroida E esse E dava super certo Eu ficava, ó Horas Então, ó Eu vou colocar o nome daqui Mas tudo isso daqui Foi o hospital que me deu Por enquanto Menos esse absorvente O hospital também me deu Um ibuprofen Que é tipo um tilenol É um remedinho assim Pra reduzir a dor Se você tá com dor Se você sentir qualquer coisa E no meu médico Eles me deram a caixinha E eu tomava A caixinha não O coisa E eu tomava Conforme eu ia sentindo dor Eu sentia que eu precisava Então já usei ele Daí eu fui E tinha o tilenol E aí eu tava Substituindo o ibuprofen Pelo tilenol Outra coisa Que eles pediram Pra mim tomar E eu tomava Desde que eu tava grávida Por conta do meu problema Na gravidez É um still softener Ele não é Pra Ajudar Ele não é pra você Fazer cocô Ele é pra fazer Quando você fazer o cocô Pra sair mais mole Porque Eu sempre escutei O primeiro cocô É Horrível Então Eles Falaram pra mim tomar Até eu ficar mais Confortável Em fazer o cocô Essas coisas Então Ele não é pra ajudar Você a fazer o cocô Ele é pra Ajudar o cocô A sair mole Pra não Te machucar mais Ou às vezes você tem ponto Pra não estourar ponto Essas coisas Outra coisa Que eles me deram Também Foram Uma só Colinha assim E veio lixinha Pra neném Tem shampoo Creme Coisa pro corpo E dentro Veio creme Pro seios Pro bico do peito Eu tinha comprado Um grande Só que eu nem cheguei a usar Não usei nada disso E dei um batomzinho Também pra Pouca ressecada Porque o meu peito Machucou muito Muito, muito, muito A Sofia me machucou muito Então Eles mandaram fazer esse Não é todo mundo que ganha Pelo menos a minha médica Eles tiveram que mandar Fazer esse remédio Pra mim Ele é um creme Mais potente Então E ele tem uma Ele meio que anestesia O bico do peito Então Eu usava muito Toda vez que eu terminava De dar mamar pra neném Eu colocava E não tem problema Ela pode pegar bem em cima Que não tem problema Se ela pegar Porque esse daqui É safe Pra neném Que a gente fala E a última coisa Que eu falo pra vocês Que todo mundo Claro que vai ter em casa Coisa que super, super Você precisa demais Não só por conta Da amamentação Mas é bom pra você Pro seu corpo Pra você se sentir bem É Nada mais do que menos A água Porque Isso vai te Você tá dando uma mal Você tá perdendo sangue Você tá Se recuperando Então a água É uma coisa Que você tem que tomar Nossa Eles mandavam tomar 2, 3 litros de água Por vez Por dia E é isso aí Então essas foram As coisas que eu recomendo Pra vocês Eu vou tirar Eu vou tirar foto E vou colocar No final do vídeo E vocês vão ver Cada produtinho O nome das coisas Se vocês conseguirem achar Eu não sei Se vocês vão conseguir achar Eu sei que aqui nos Estados Unidos Você vai achar Esse aqui Tem esse aqui Eu não sei se tem a mesma marca Na CVS Ou qualquer farmácia Esse daqui tem na farmácia Mas esse daqui Mas tem aparecidos Na farmácia Os absorventes Esse aqui você acha Em loja de bebê E eu vou deixar No final do vídeo Então pra vocês Tentar ver se vocês acham Se vocês gostaram do vídeo Não esquece De clicar em gostei Dar um joinha Ajuda a divulgar Pra suas amigas grávidas Amigas que vai ter neném E porque Eu super recomendo Coisas Esse é um must, must have Pra vocês ter Quando vocês estiverem grávidas Então É isso aí Então Fiquem com Deus Um beijo enorme Da nossa casa Pra casa Pra casa de vocês Até mais Música Tchau 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 Tchau